Olá, profis e amigos do canal! Eu sou a professora Magda e você está no meu canal Alfabetização Divertida, onde eu trago para vocês, aqui em vídeo, ideias e atividades lúdicas para os professores. Então, no vídeo de hoje, eu vim indicar para vocês um jogo lúdico, onde você poderá trabalhar de forma bem simples, bem fácil e de forma divertida também, o reconhecimento das letras do alfabeto e também a criança poderá falar palavras iniciadas com essa letra. Então, é um jogo bem legal, onde as crianças vão adorar participar, vão adorar jogar com o seu coleguinha, e ao mesmo tempo ela vai estar aprendendo. Então, eu peço que você assista o vídeo todo até o final, anota essa dica, faça esse jogo com a sua turma, que você não vai se arrepender, ok? Então, vamos para o vídeo! O jogo que eu vou indicar hoje é muito simples, ele se chama Trilha do Alfabeto, onde você vai trabalhar as letras do alfabeto com as crianças de forma divertida, e eles vão aprender muito, é muito simples de fazer esse jogo, e nesse vídeo eu vou ensinar como que se faz, onde você vai trabalhar muito, você vai precisar de um dado, de um dadinho também, para auxiliar você e os seus alunos nesse jogo lúdico. A trilha do alfabeto é muito simples de fazer, você vai poder trabalhar todas as letras do alfabeto de forma simples. Vai precisar de uma cartolina, da cor que você quiser, eu fiz de branco, você vai precisar de papelão, como eu não tinha um papelão inteiro, eu tinha dois, aí eu colei um no outro, e passei a cartolina por cima e fiz aí a trilha do alfabeto com todas as letras do alfabeto, um jogo bem legal, lúdico, onde as crianças vão fazer o reconhecimento das letras e também falar aí algumas palavras, tá? Olha só, tem também o dado, você precisa de um dado e de duas tampinhas, se for duas crianças brincando, tá? Então é muito simples, você vai rodar ali o dado, tá vendo? A quantidade que saía ali, ó, saiu quatro, então a criança vai contar quatro, uma, duas, três, quatro, então a criança vai reconhecer a letra D e vai ter que falar uma palavra com a letra D, que se inicia com a letra D, muito simples de fazer, tá? Aí vai a outra criança, também roda aí, tá? Deu a quantidade ali, ó, que tem que dar, uma, duas, dois. Então vai ter que falar uma palavra com B, né? E reconhecer a letra B. Então é muito simples e as crianças elas vão brincando pela trilha do alfabeto de forma bem simples, bem lúdica, até chegar ali, ó, na saída dessa trilha, tá? Muito simples de fazer, você pode fazer tranquilamente que eles vão reconhecer tudo. Gostaram do vídeo? Então se inscreva aqui no canal e você estará assinando o que ama a educação. Compartilhe o vídeo nos grupos do WhatsApp e Telegram. Deixe o seu like e comente. E não se esqueça de tocar o sininho para ser avisado dos vídeos novos que saírem aqui do canal. Até o próximo vídeo!